Estamos chegando, estamos chegando para mais uma edição aqui do nosso Bandeira 2. Começando mais uma semana juntos aqui no programa. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia para você minha amiga dona de casa, para você que está todo dia aqui comigo no nosso Bandeira 2. Começando mais uma semana, hein? Vamos começar assim o seguinte, ó, com o pé direito para dar tudo certo nessa semana. Bom dia, bom dia, bom dia. Vem que tem informação. São 6 horas e 7 minutos. A gente já começa direto com imagens da prisão do primeiro suspeito de assassinar o advogado Jaime. Isso foi lá em Balsas. Agora ele aparece com a cara coberta porque tem medo. Medo do que que eu não sei. Vergonha não sei de quem, hein? Até levantou ali a algema. Ele foi preso. Ele é o primeiro suspeito. Ainda falta o Lincoln, que teria um caso com o advogado Jaime. Isso é uma vergonha. Exatamente, isso é uma vergonha, viu? Esse aí é o advogado Jaime, que foi assassinado lá na cidade de Balsas. E a suspeita aí que o crime teria uma motivação de um desentendimento entre o Lincoln e o advogado. Essa aí é a casa do advogado. Você vê aí as marcas de sangue do local desse crime. Essas imagens foram feitas pela equipe da TV de Fusura lá de Balsas. Na época desse crime, ele foi assassinado aí. O corpo foi levado pra outro local. Daqui a pouquinho, olha aí, ó. Imagens de câmeras de segurança da época do crime. O carro do Lincoln tá entrando aí na casa. Esse é o Lincoln de um lado. Do outro lado é o João Vitor, que foi preso agora. Daqui a pouquinho vem pra mim todos os detalhes sobre essa prisão aqui no programa. A gente vai mostrar também uma outra imagem desse final de semana. Mostra aí pro pessoal em casa pensar. Rapaz, a viatura da polícia tava indo ali, ó, fechar um bar. E olha o que é que elas fizeram. Daqui a pouquinho todas as informações sobre esse caso aí também. Seis e oito. Debochando da polícia, meu irmão. Seis e oito. Também a gente vai mostrar uma denúncia da demora no atendimento em uma unidade de pronto atendimento aqui na capital. Solta um trechinho aí pro pessoal de casa acompanhar. Dez minutos e quarenta e seis segundos. Pra um médico chamar o outro... A mulher tava esperando a mais de dez minutos pra ser chamado aí um paciente no atendimento lá com os médicos. Mas, olha só o que ela encontrou lá dentro da sala. A gente não vai mostrar, é claro, a cara dos profissionais pra não expor, porque a gente não sabe de fato o que eles estavam fazendo. Mas daqui a pouquinho eu te conto todos os detalhes sobre essa história também. Seis e nove, meu povão, tem giro de repórteres, é claro. Tem a nossa turma que participa todos os dias aqui no nosso programa. Tem o Bial, tem o Emerson, tem o repórter polícia, que já estão aqui no ponto. Vamos começar aqui pelo Emerson, porque teve uma confusão aqui na capital que terminou em tentativa de homicídio. Lá a Imperatriz foi na saída de um clube, é isso mesmo, Emerson? Bom dia, esse é o seu destaque de hoje? Bom dia, exatamente. Esse é o assunto que a gente vai destacar. Daqui a pouquinho eu vou comentar mais sobre este caso, mas foi na porta de um clube, sim, na região ali do Parque Santa Lúcia, região da Grande Vila Nova, aqui em Imperatriz, onde o jovem foi atingido a tiros, infelizmente, não resistiu e morreu no local. Esse é o assunto que a gente destaca desde o final de semana, pra nossa participação daqui a pouquinho no Bandeira 2, viu? Tá certo, então, da região Tocantina, a gente segue para São Luís, a capital maranhense aqui, capital de todos os maranhenses. Nosso repórter Bial Mendes tem o destaque desta manhã. Bial, bom dia! Bom, o Bial não tá me ouvindo, daqui a pouquinho a gente volta com o Bial, repórter polícia. A gente vai falar também sobre um corpo que foi encontrado neste final de semana na Avenida dos Portugueses, e também uns suspeitos que estavam rodando aqui pela capital de moto com uma arma de fogo. O Bial também tem informações sobre um assalto a ônibus, daqui a pouquinho a gente vai te trazer também. E tem, é claro, as nossas notícias do dia a dia aqui, o noticiário policial, resumo do final de semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no nosso Bandeira 2, que já está no ar. Ó, 6h10, meu povão. Bom dia! Mais uma vez, bom dia! Manda mensagem pra mim, já começa o dia assim, mandando aquele teu bom dia especial. Tá aqui, ó, o telefone tá lá no telão, 9196-8622. É o nosso número, você já sabe, o contato da gente de todo dia. Nosso contatinho, hein? Tem também o nosso telefone fixo, 3214-3010. Tem o nosso site, www.ma10.com.br, v2-slz, arroba-sistema-difusora.com, Difusora TV no Instagram, no Facebook e também no YouTube. 6h11, meu povão, 6h11. Eu ia mostrar, agora no começo do programa, uma imagem muito legal que eu vi ontem nas redes sociais de um pedido de casamento que aconteceu na Avenida Litorânea, na praia, viu? Imagina só, você tá lá na praia, Marquinho, sentado, e você receber um pedido de casamento. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar muito legal a iniciativa. Eu gosto de começar o programa com notícia boa também, porque às vezes a gente tá com o dia a dia tão difícil, de tanta notícia ruim. É legal a gente ver que ainda existem casais apaixonados. A gente tem notícia todo dia de tanta gente que se separa, né? Você sabe aí. Ó, colocaram já no ar, rapaz. Olha aí, ó. Rapidão, minha produção. Olha que legal. Juliana, você aceita se casar comigo, Juliana? Ei, Juliana. Eita, nós. Tá aí, ó. A Juliana agora vai subir ao altar. Será que ela aceitou, Marquinho? Não tem informação não, viu, pai? Se ela aceitou ou não. Mas que foi bonito, foi. Surpreendeu todo mundo, ó. Chegou lá no final, ali. Desceu, abraçou Juliana, beijou. Juliana deve ter tomado um susto, hein? Imagina só, tá pegando sol lá na praia. Seis e doze. E aí, de repente, aparece uma imagem como essa, sendo pedida em casamento. O flagrante foi feito pelo pessoal que estava lá na Praia do Calhau, aqui na capital, e aí achou legal, né? Que legal que ainda tem gente que acredita no amor. É bom que esse casal se mantenha com respeito, com honestidade. Porque todo dia aqui no programa a gente mostra tanta coisa difícil relacionada a casais, né? É bom quando a gente consegue mostrar uma cena como essa que você está vendo aqui nos telões de gente que ainda acredita no amor. De gente que ainda acredita que... E eu sou, eu sou pisciano, ó, sabe? Eu adoro essas coisas de paixão, casamento, amor. Eu gosto demais. Então, quando tem uma imagem bonita como essa, a gente tem que mostrar, né, meu povão? Aqui não é só noticiadura, não. Não é só polícia, não. A gente também tem que mostrar aí coisas bonitas que acontecem aqui na nossa capital. Seis horas e treze minutos. Seis e treze. A gente vai, então, agora virar a chave, né? Vamos falar agora das coisas pesadas, infelizmente. Seis e treze. A polícia conseguiu prender uma dupla que estava praticando vários assaltos aqui na capital. Eles estavam armados. E a reportagem é do Bial Mendes. Põe no ar. Bandeira 2, plantão de polícia do Quatrac. Bandidos estavam utilizando essa moto para praticar assaltos na região do Santo Antônio. Mas policiais da Albatróis do 20º Batalhão conseguiram prender os dois e também fazer a apreensão desse veículo. Bom, policial. O primeiro assalto que vocês tiveram conhecimento foi no Santo Antônio. Esse... Até o momento, não tinha sido repassado nenhum tipo de assalto. A gente estava fazendo uma operação aqui na nossa área, Albatróis e GTM, juntamente com a BPRV. E ao deslocar pela Avenida Geral de Albuquerque, deparamos com esses dois elementos em atitude suspeita, próximo ali do terminal da Coab. Ao ser revistado, verificamos que o garupeiro se encontrava com um boné na cintura, em atitude suspeita, e dois celulares de origem duvidosa. Ao ser questionado mesmo, esse confessor que tinha subtraído pertence de duas vítimas lá pelo Santo Antônio. E provavelmente ainda estava em procura de mais vítimas aqui próximo aqui da Coab. Geralmente esse horário dá muito assalto. E os dois, os dois vinham do bairro chamado Amendoeira. Lá do Amendoeira, fazendo essa ronda todinha, tentando encontrar vítimas. Vítimas, principalmente mulheres, em atitude vulnerável, para praticar esse tipo de roubo. Quer dizer que o senhor disse que ele estava com um boné na cintura como se fosse arma? Positivo, positivo. Intimidando a vítima, e geralmente eles procuram sempre as mulheres que são mais frágil nesse tipo de situação. Ver duas pessoas mal encaradas em cima de uma moto, e o certo mesmo é o cidadão entregar seus pertences, porque na dúvida, melhor ficar sem o bem do que sem a vida. Então não tinham armas, apenas o boné? Positivo. Agora a disposição da Polícia Civil? Positivo. As vítimas se contam por cajá para fazer seu boletim de ocorrência. O delegado vai tomar as devidas providências com os mesmos. Bom, agradecer aqui, portanto, o policial do 20º Batalhão, a equipe Albatros. Nós já conversamos com algumas vítimas que não quiseram gravar, mas disseram que estavam ali naquela região de Santo Antônio, próximo ao Pirapora, quando os dois passaram na motocicleta e utilizaram esse boné que estava na cintura, como se fosse arma, para ameaçá-las e tomar os aparelhos celulares que, inclusive, foram apresentados aqui no plantão do Quatrac. O Bandeira 2 registra tudo e acompanha o movimento da cidade. 6h16, meu povão. Tem imagens aí da confusão de um bar que teve aqui na capital? Eu vou logo chamar essas imagens para você ver o desespero das pessoas isso lá dentro de um bar aqui na capital. Olha só a confusão que aconteceu foi neste final de semana e quem vai trazer todos os detalhes sobre essa ocorrência para a gente é o nosso repórter Bial Mendes. Porque essa confusão que você viu aí dentro do bar que você está acompanhando as imagens terminou, minha gente, com uma tentativa de homicídio ao policial militar. É isso mesmo que você está me ouvindo. 6h17. Esse bar é muito famoso aqui na capital, inclusive. Bial Mendes vem trazendo as informações para a gente. Bial começou a confusão dentro do bar, terminou na delegacia. Isso? Bom dia. Bom, a gente teve um problema de comunicação aqui com o nosso Bial Mendes. A gente vai tentar reestabelecer então a comunicação com o Bial para você ter todos os detalhes sobre essa confusão que inclusive terminou com uma pessoa baleada. Daqui a pouquinho todos os detalhes para a gente sobre essa prisão aí que aconteceu porque também teve pessoas presas. Inclusive por associação criminosa. Associação criminosa. Vamos chamar o Bial de novo? Deu para reestabelecer? Bial está me ouvindo agora sim? Bial, a confusão começou dentro do estabelecimento, terminou do lado de fora, teve gente presa, teve bala, teve tudo, hein? Pois é, uma tentativa de homicídio contra um policial militar, é informação que foi divulgada por volta das 3 horas da manhã ali naquela região da Lagoa da Jansa enquanto os policiais foram chamados para averiguar exatamente a primeira informação de que teriam ouvido disparos de arma de fogo e que um policial estava envolvido na ação. Chegando lá, a polícia recebeu a informação de que pelo menos 10 homens armados teriam tentado contra a vida do policial efetuando inclusive disparos de arma de fogo e teriam fugido em um veículo modelo SW4. A polícia de imediato entrou em contato com o CIOPES para averiguar se alguma pessoa teria dado entrada em algum hospital ou pronto atendimento à vista de que havia informação de que um rapaz saiu baleado, de que um suspeito saiu baleado dessa troca de tiros lá entre o policial militar. Foi passada a informação portanto que uma pessoa teria dado entrada em um hospital da rede particular aqui na região do Jaracati. A polícia caiu em campo então e conseguiu fazer a apreensão de algumas armas de fogo e localizar portanto o suspeito sendo atendido no hospital. Na ação, Eduardo, a polícia prendeu uma pistola Taurus ponto 40 outra calibre 380 celulares vários celulares relógios, cordão o veículo Toyota SW4 de cor preta e também um porta-cédula com dois cartões a polícia disse também que quando foi apresentar os suspeitos que foram encontrados no hospital no plantão policial uma outra pessoa se apresentou dizendo que ela teria efetuado disparo de arma de fogo portanto foi dada voz de prisão para ela o outro ficou sobre a guarnição da polícia judiciária vista que estava baleado no hospital sendo acompanhado e agora a polícia civil vai dar prosseguimento nas investigações mas foi um desespero foi uma correria você está num local como aquele e de repente houve disparo de arma de fogo mas resta agora a polícia civil as investigações que vai dar portanto já ouviu algumas pessoas e deve dar continuidade durante o dia durante essa semana já já vou voltar Bueno vou falar de pelo menos dois assaltos a coletivos dois ônibus assaltados nessas últimas horas já já aqui no Bandeira 2 combinado então Bial temos imagens aí da arma de fogo que foi apreendida pela polícia militar se puder colocar aí pro pessoal de casa acompanhar a pistola que foi apreendida essa pistola inclusive foi utilizada pelo menos a informação que a gente recebe nessa tentativa de homicídio desse policial militar tá aí ó pistola apreendida duas inclusive apreendidas aí pelo pessoal do batalhão de policiamento turístico 6h20 mil povão agora cabe a polícia civil investigar o bar lá não se pronunciou sobre a confusão registrada mas tem uma outra história que surgiu depois disso você sabia que teve gente que começou a ter preconceito com relação ao bairro que as pessoas moram rapaz eu vejo cada coisa nas redes sociais cada coisa o pessoal começou a ter preconceito começou a dizer que as confusões acontecem porque vai fulano de bairro A bairro B como se só a população que vivesse nos bairros mais afastados aqui do centro arrumasse briga tem briga na classe A também meu irmão não é só é verdade não é só aqui na comunidade não e lá mesmo é que tem briga rapaz eu vou te dizer acontece cada coisa aí o pessoal começou a ter preconceito com as comunidades ah porque tem fulano de comunidade A que vai lá no bar bebê quer dizer que é só o povo da comunidade que arranja confusão tá vindo aí era um policial militar aí envolvido na história um monte de gente armada um monte de gente que com certeza tinha dinheiro tem pra estar num bar desse ali na região da Lagoa tem que ter bala na agulha aí quer dizer que agora é só o pessoal da comunidade que faz previsão que faz briga isso aí não me convence não 6h22 agora 6h22 deixa eu te dar esse recado aqui muito especial vamos falar agora da beta vitaminas pensando na sua saúde ela desenvolveu seus produtos para atuarem em harmonia com seu corpo e atender as necessidades da melhor forma possível as suas necessidades dessa forma selecionou os nutrientes certos para melhorar sua vida os produtos da beta vitaminas tem como vantagens zero sódio zero lactose ser livre de glúten e sem adição de açúcar o beta tônico por exemplo auxilia na formação das células do sangue e além disso contém pirofosfato férrico que diminui o desconforto intestinal além do beta tônico tem também a beta 20 az que protege as suas células dos radicais livres favorece o aumento da saúde muscular fortifica a sua imunidade aumenta a sua energia pois em sua formulação tem vitaminas a c b2 d b7 zinco e magnésio e o diferencial além da qualidade é o valor diário recomendado se comparado com outras vitaminas de a a z esses valores podem ser maiores ou menores dependendo da necessidade energética de cada pessoa você pode encontrar nas melhores farmácias para maiores informações você acessa o site www.betavitaminas.com.br você é consumidor final você está em casa e quer comprar sua beta vitamina ou ter informações sobre a beta vitaminas você pode entrar em contato pelo zap 98985978008 ou www.ifarma.com.br você que é dono de farmácia está querendo levar esse produto muito bom maravilhoso para o seu estabelecimento é outro número viu minha gente ddd 98970213778 ou então no site distribuidorabeta.com 6h24 a gente falou 6h24 minutos meu povão a gente falou aqui de uma confusão teve aqui na capital que quase terminou em morte mas lá em Imperatriz infelizmente a vítima perdeu a vida quem vai trazer as informações para a gente ao vivo da região tocantina é o nosso repórter Emerson Pinho que esse jovem saiu de um clube e foi assassinado Emerson bom dia quais são as suas informações bom dia bom dia novamente bom dia você que nos acompanha que acompanha aqui a nossa programação esse caso aconteceu na tarde de ontem já ali festa começou no início da tarde e a vítima um rapaz de apenas 21 anos de idade chegou ali participou do evento durante toda a tarde finalzinho da tarde ele resolveu ir embora foi ali para a porta do clube aguardava ali o transporte enquanto parou o veículo de cor branca na frente dele e desse veículo alguém efetou os disparos que atingiram o rapaz a vítima identificado como Ítalo Gabriel Souza da Silva 21 anos de idade apenas foi atingido segundo as informações repassadas pela polícia por dois disparos de arma de fogo na altura do tórax foi atingido ali na calçada do clube e entrou em busca de socorro mas caiu e acabou morrendo segundo as informações ele foi socorrido ainda em veículo particular pelas pessoas que estavam ali também na festa mas acabou morrendo ao caminho do hospital municipal de Imperatriz esse jovem era morador do bairro Nova Imperatriz e tinha ido participar dessa festa lá no Parque Santa Lúcia que é um dos bairros que compõe uma região grande chamada de Vila Nova a Grande Vila Nova e aí infelizmente aconteceu este caso é mais um crime para ser investigado pela polícia civil que desde ontem na hora do ocorrido colocou em campo a equipe de investigação da DHPP a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa para iniciar esse processo de coleta de informações como a cor do veículo outras características e também saber se alguém conseguiu observar dentro do carro as características da pessoa que efetuou estes disparos que tiraram a vida do jovem Ítalo Gabriel Souza da Silva portanto a motivação do crime e a autoria ainda estão sendo investigadas pela DHPP aqui na cidade de Imperatriz cidade que ontem teve até um plantão com pouca movimentação tirando este caso aí mas foram poucas conduções aqui para a delegacia regional onde funciona o plantão central da polícia civil uma das poucas conduções veio ali do povoado Bananal município governador de Solubão onde três jovens iam participar de uma festa levando sabe o que oito sachês de cocaína rapaz e aí disseram para a polícia que era para consumir para não caracterizar o tráfico de drogas disseram que era para consumir os três acabaram ali dizendo que iam usar tudo antes de acabar a primeira música da festa esse cara já foi no Bananal povoado de governador São as informações aqui de Imperatriz e região voltamos com você Pois é obrigado Emerson não convenceu a polícia não vamos mostrar outra festa aí meu irmão as mulheres vêm debochando da cara da polícia meu irmão mostra rapidinho aí que a gente está só mostrando festa que não deu certo esse final de semana mostra a mulher aí dançando aí rapaz a polícia foi fechar lá resolver a situação lá do a situação lá do bar lá do posto de combustíveis ali na avenida dos holandeses aí elas viram a polícia e resolveram que elas tinham que rebolar na cara da polícia rapaz vou te dizer hein daqui a pouquinho todos os detalhes desse caso para você revolta também né que respeitar a autoridade que é bom nada hein 6 e 27 agora meu povão vamos falar agora da Potiguar porque seja para fazer pequenos reparos ou grandes reformas minha gente você sempre vai encontrar na Potiguar a maior lista de vantagens escuta só essas promoções o show de promoções do teto ao chão do chão ao teto que está rolando nesta semana na Potiguar você está precisando trocar o piso da sua casa que tal você colocar um porcelanato 61 por 61 tipo A HD só 57,90 tijolo de vidro 19 por 19 casa ok só 19 reais e 90 centavos agora você quer colocar um cooktop para sua cozinha ficar ainda mais bonita tem o cooktop a gás 5 bocas 699 reais e 90 centavos tá pode passar para deixar as roupas mais bonitinhas né acabar com essas roupas ver a marrotada meu povão 74,90 tem a escada de alumínio 8 degraus 299 reais e 90 centavos é tudo em 10 vezes em todos os cartões mas no cartão da loja tem vantagem 12 vezes comprando pessoalmente ou também pelo site www.apotiguar.com.br tem o Televendas 21089999 o Zap 210899998 promoção do teto do chão ao teto da Potiguar facilidade comodidade praticidade economia para você reformar a sua casa de ponta a ponta hoje quem está se antecipando sou eu viu 6 horas e 29 minutos 6 e 29 daqui a pouquinho manda o teu recado aqui que você participa com a gente sempre pelas nossas redes sociais nosso Zap está aberto 91968622 daqui a pouquinho a produção vai trazer aqui para mim e eu vou poder trazer aquilo que você está denunciando aqui também no programa 6 e 29 outra festa que terminou em confusão e morte foi lá no município de São João do Soter quem tem as informações ao vivo é o nosso repórter polícia repórter polícia hoje o programa é só festa que deu errado teve as mulheres que estavam debochando da cara da polícia rebolando teve o rapaz velho que morreu lá em Imperatriz teve aqui na capital o policial que quase foi morto a tiros na porta de um bar e em São João do Soter foi o que meu irmão bom dia olha meu povo que assiste o programa Bandeira 2 é realmente Eduardo Bueno o negócio esse final de semana foi sangrento aqui em Caxias quase dava certo sem sangue sem morte sem nada mas agora as 4 da manhã num festejo belíssimo tradicional que é o festejo de São Francisco aqui próximo a Caxias ali no município de São João do Soter que inclusive encerra hoje uma semana de festejo o pessoal devolve pagando suas promessas sendo agraciado por Deus através do senhor São Francisco mas o diabo estava lá metido no meio teve lá uma bebedeira e agora por volta das 4 horas da manhã segundo informações que nós escolhemos um rapaz começaram a discutir lá na parte do bar não foi ali no local onde ficam os pelegrinos o pessoal que paga promessa foi distante um pouquinho nos bares lá na casa do capeta pra lá e aí o que que acontece os dois discutindo um pegou um simulato de arma ameaçou de matar o outro o outro chegou com uma facóia furou várias vezes morreu no local e amanhã eu vou trazer mais informações tudo direitinho aqui no programa Bandeirador daqui a pouco eu volto nem eu não é o povo é que quer bom dia a todos vocês que estão agora tomando aquele cafezinho na padaria em casa no motel enfim em qualquer lugar um abraço aí eu volto é o que homem no motel como assim você acha que tem gente assistindo a gente do motel o pessoal o pessoal que está saindo para trabalhar o pessoal que está saindo tem muitos hoje é feriado rapaz tem muita tem só meio dia ah então tá bom o pessoal vai sair só de meio dia para frente se ele está dizendo né 6 horas e 31 minutos ó a primavera chegou lá no aterrasou e com ela as melhores ofertas para deixar sua casa mais linda e florida tem adubo NPK só 18 reais e 75 centavos era o preço antigo viu agora só por 14,90 forte frutas era 15,50 agora tá 9,90 substrato rosa do deserto era 29 reais esse é o preço antigo agora tá 24,90 muda de jiboia verde era 44 reais agora tá 37,90 aproveite essas e outras promoções tem muitas promoções hein terra azul faz parte da natureza como também faz parte da sua família inclusive ontem foi ontem meu irmão foi sábado eu tava lá na terra azul do São Luís Shopping tem muita variedade lá os preços são realmente baratinhos o dinheiro tá caindo no bolso né estive lá na terra azul pra comprar ração sou cliente da terra azul gosto demais viu 6,32 6 horas e 32 minutos nosso Bial Mendes volta a participar aqui com a gente porque ele tem informações sobre dois assaltos a ônibus aqui na capital primeiras informações da manhã vai lá Bial é contigo pois é Eduardo dois assaltos a ônibus registrados nas últimas horas no plantão de polícia do Coatrac o primeiro foi da linha alto do Angelim os bandidos levaram pertence de todas as todos os passageiros todas as pessoas que estavam dentro do ônibus e depois tomaram rumo ignorado o outro foi na entrada da Vila Itamar linha Ribeira os bandidos levaram 200 reais sendo que 100 reais era da cobradora aquele dinheiro que ela usa para passar troco e que ela tiraria depois no final do trabalho os bandidos também tomaram rumo ignorado o primeiro assalto foi um ônibus da empresa Primor e o segundo foi da Expresso 1001 duas ocorrências portanto registradas nessas últimas horas só no plantão do Coatrac lá também a polícia foi comunicado que duas mulheres estavam realizando caminhadas na extensão da litorânea quando foram abordadas por um homem armado ele tomou rumo ignorado mas populares conseguiram eles fugiram do local e populares conseguiram alcançá-los e depois ele foi entregue para a polícia que registrou também o boletim de ocorrência no plantão do Coatrac agora aqui no plantão central de polícia civil na rua do norte em frente ao socorrão a polícia militar está apresentando uma moto que foi recuperada de assalto já na madrugada próxima a Secretaria de Segurança Pública ali no bairro Otero da Cruz mas precisamente em frente a APAI uma pessoa estava chegando por lá quando foi abordada por homens armados que tomaram a motocicleta fugiram em direção ao Barreto a polícia militar foi comunicada e conseguiu recuperar o veículo a moto e a vítima estão sendo apresentados agora aqui no plantão central de polícia civil já já eu volto para mais uma participação aqui no Bandeira 2 está certo então Bial se o pessoal não está respeitando a abordagem da polícia vai respeitar você viu aquela abordagem lá no posto que ela estava rebolando vai se intimidar com o prédio da Secretaria de Segurança Pública olha o assalto que aconteceu lá do lado difícil hein ó 6h34 meu povão estamos aqui no nosso primeiro bloco do programa estou tentando fazer hoje um pouquinho mais tranquilo porque hoje está difícil só festa que deu errado gente que morreu está difícil hoje 6h35 para você começar a sua segunda-feira vamos falar agora do Jardim da Paz você já conhece o cemitério Jardim da Paz muito famoso aqui na capital que já tem 36 anos de história e você sabe que o Jardim da Paz tem o propósito de homenagear vidas e preservar memórias com esse mesmo sentimento ele lançou agora o Complexo Salvatore que abraça todos os serviços do grupo porque tem o cemitério você já conhece tem também a funerária funerária inclusive uma das maiores aqui da capital tem o laboratório crematório salas de veloz você sabia que o Complexo Salvatore tem floricultura imagina só naquele momento difícil você poder resolver tudo num lugar só então além desses serviços aí que eu já citei agora tem novidade tá chegando aí o cemitério e crematório PET então você que tá assistindo a gente agora acesse o QR Code que tá aparecendo no canto da sua tela e entre em contato agora mesmo 982109 3999 que é o WhatsApp também você pode mandar pra esclarecer suas dúvidas e os planos são a partir de R$ 21,47 mensais fazendo isso além de você estar garantindo a tranquilidade e amparo em um possível momento difícil você ainda tem benefícios em vida tem um clube de benefícios pra você aproveitar viu Complexo Salvatore serviços funerários com a credibilidade de 36 anos Jardim da Paz hora certa 6h36 eu estive lá pra conhecer a estrutura do Jardim da Paz a estrutura de primeiro mundo viu minha gente então passa lá no Jardim da Paz liga esclarece suas dúvidas tem também o apoio psicológico pra família inutada então existe uma série de serviços que você precisa conhecer e que estão disponíveis lá no Complexo Salvatore 6h36 vamos mostrar logo a imagem aí do rapaz que foi preso esse final de semana João Vitor o nome dele olha aí ó escondendo a cara aí tenta subir um pouquinho ali as algemas nas pernas pra conseguir caminhar melhor 20 minutos ele tá preso aqui lá no presídio de Balsas sul do estado e a vítima o advogado Jaime tá preso debaixo da terra né infelizmente confusão aí do Jaime com o Lincoln eles tinham um caso o Jaime e o Lincoln inclusive tem uma moto lá avaliada em 38 mil reais que o Jaime teria dado de presente a moto parcelada quem pagava as parcelas era o Jaime e aí o Lincoln ficou chateado a gente ainda não sabe pelo que mas a chateação foi pra tirar a vida da vítima meu irmão já imaginou olha aí as imagens de câmera de segurança esse carro que tava entrando na casa era o carro da mãe do Lincoln esse que aparece de óculos aí o boyzinho que aparece de óculos aí ele é personal trainer lá na personal trainer não que até o pessoal do conselho regional de educação física reclamou viu que a gente tava dizendo que ele era personal trainer esse aí é o outro faccionado que ajudou ele a esconder o corpo daqui a pouquinho você vai ter todos os detalhes sobre esse caso a gente vai falar também minha gente 6h38 sobre um homem foi baleado lá na cidade de Codó tem imagens também desse caso daqui a pouquinho a gente vai te mostrar tudo a gente vai pro intervalo e volta já 6 horas e 40 minutos não perca a hora bom dia Fábio e Catiane na Vila Cabral deixa eu ver quem mais tá mandando um abraço bom dia Bueno dá um abraço na galera que da quinta quinta São José de Rubamar que tá ligado aqui com a gente deixa eu ver quem mais tá aqui ó Bueno Núbia Mota Vila São José 2 você é lindo você é linda também minha amiga bom dia Bueno aqui é o Raimundo Pedro Magalhães e sua esposa Rosilda Farias no Alegre São Bento e também tá mandando aí quem tá mandando um alô pra eles é a Fátima aqui da Camboa quem mais tá mandando mensagem aqui bom dia Bueno Bandeira 2 manda aí um alô pra Renata e Cleilson do Anjo da Guarda bom dia minha comunidade do Anjo da Guarda salve salve Nato da Vila Itamar meu irmão bom dia ligado aqui no programa bom dia aqui é o Bernardo da Cidade Olímpica todo dia assiste a gente Bebeu tá com a gente também Vila São Luís Anjo da Guarda bom dia Ivonilde minha amiga ela não perde o programa tá mandando um beijo pra irmã dela também daqui a pouco eu mostro tua foto viu minha gata deixa eu ver aqui ó tem mais gente aqui mandando mensagem pra gente é bom dia meu amor tudo de bom pra você Silvia diz que eu falo muito lindo obrigado bebê bom dia também uma semana cheia de bênçãos pessoal lá da Val Delícias manda uma delícia dessa aqui pra mim também rapaz eu não tenho vergonha de dizer não que eu gosto de comer tá vendo aqui gordinho bom dia que o plantão aí bom dia pro pessoal do Samu diz que o plantão foi pânico hein aliás o plantão foi tranquilo a equipe é que é pânico bom dia Valber da Vila Zenir pessoal lá da Rua da Solidariedade pessoal reclamando lá da do pessoal do Valian lá no São Raimundo tá reclamando diz que eles fazem um pedido agora pro 190 demora quando a polícia chega a turma que rouba lá direto já fugiu Wellington Medeiros do Residencial Nova Terra bom dia meu amigo tá sempre aqui com a gente deixa eu ver quem mais tá mandando aqui ó bom dia paz e bem deixa eu só ver aqui quem tá mandando o Orlando tá mandando aqui mensagem pra gente obrigado 91968622 manda mensagem pra mim daqui a pouquinho leio a galera do Face também fica esperando mensagem lá no Facebook Difusora TV vamos lá 6h42 é mal meu irmão 6h42 você que está nos assistindo agora me responda uma coisa alguma vez você já passou por alguma situação de urgência e emergência na madrugada ou em feriados e precisou de atendimento médico foi numa consulta e saiu de lá com mais dúvidas do que entrou hein pra casos como esses a Vitalmed pode te ajudar para se associar é simples basta ligar 4020 3215 4020 3215 você pode ter tudo isso você pode ter Vitalmed fiquei esperando viu faltou só colocar o grelinho lá 6h43 agora ó a polícia conseguiu prender uma dupla que estava transitando armada em uma moto aqui na capital o pessoal que passou lá pelo posto de combustíveis achou estranho e aí decidiu chamar a polícia e na hora deu certo viu eles dois estavam com um revólver calibre 38 e a polícia suspeita que eles estavam se preparando para praticar assaltos aqui na capital a gente vai ver a reportagem aqui na tela do Bandeira 2 foi no ar viatura do 13º batalhão da polícia militar chegando aqui no plantão da cidade operária com dois conduzidos a informação que nós temos é que uma arma foi apreendida há uma motocicleta ali policial de que se trata a ocorrência eles estavam num posto entendeu aí um cidadão passou e nos comunicou que eles estavam armados a gente deslocou para o local chegando lá constatamos a veracidade posto de combustível posto de combustível isso mesmo e a motocicleta a motocicleta a gente vai fazer a consulta agora para saber se tem alguma alguma restrição de roubo foi no local foi ali no posto da matinha no posto da matinha é agora já aprovado a deslocar isso positivo no posto da matinha portanto próximo a um posto de combustível os dois conduzidos estão chegando agora aqui no plantão de polícia da cidade operária tem uma arma de fogo que foi apreendida a motocicleta que você acompanha nas imagens aqui do Bandeira 2 que registra tudo e acompanha o movimento da cidade pronto tá aí esse é o nosso Bial acompanhando tudo o movimento da cidade também deixa eu mandar mais recado aqui pro pessoal que tá comigo pelas redes sociais ó Vânia bom dia minha amiga Josivaldo Nilson tá todo dia aqui comigo Nira Cleidiane Aleilson Roberto Filomena bom dia Bueno tenho uma semana abençoada Elizabeth Marcelo Azevedo Lenise minha amiga Lenise meu Deus do céu cara eu tô devendo Lenise diz que é na casa dela vou fazer aqui o Bueno na sua casa nas minhas redes sociais vou fazer eu vou gravar eu indo lá conhecei abraçando abraçando a distância né que agora ainda não pode abraçar muito minha amiga Lenise sempre tá comigo desde quando eu comecei ó lá nos primórdios tá comigo Nonato bom dia Cleilson Iraneite Jocenildo Lenise Dulce e a nossa amiga Nira também tá sempre aqui comigo mandar um abraço especial pro André Duarte lá da Coab tá me assistindo também bom dia meu amigo bom dia pra todo mundo que nos acompanha 6h45 eu gosto de mandar bom dia pra você pra você começar tua semana assim com o pé direito com energia positiva vem viu atenção atenção hein acaba de chegar em São Luís a melhor loja de peças automotivas da cidade é isso mesmo a Mega Autopeças uma loja multimarcas com as mais variadas peças e com a qualidade que você procura para dar aquela incrementada no seu carro ah e tudo isso com o melhor preço da cidade vá hoje mesmo conhecer a ampla loja e confortável que fica localizada na avenida Guajajaras ao lado do Calmax Center ou entre em contato com os números que estão aparecendo aí na sua tela Mega Autopeças a loja dos preços baixos fiquei esperando de novo hein aí ó agora sim 6 horas e 46 minutos não vai perder o horário do busão não minha irmã vamos lá vamos falar aqui com o repórter polícia porque um homem foi baleado na região das costas isso lá em Codó o repórter polícia tem todos os detalhes sobre esse caso pra gente cadê o nosso repórter polícia tá aí no ponto pra gente trazer ah meu Deus do céu o que foi repórter polícia que tu tá aprontando aí que a produção tá doidinha aqui fala aí cara opa meu povo bom dia Bueno rapaz olha abraço a todos vocês que nos assistem eu pro ano Bandeira 2 estamos aqui ao vivo rapaz até em Codó também teve teve uma tragédia também eu vou tirar aqui o óculos aqui Bueno porque ontem eu assistindo o jogo do Flamengo eu apurei muita vista que fiquei meio cego não sabe olha o homem identificado como José Matos popularmente conhecido como Gurupi foi baleado nas costas no início da madrugada deste sábado na rua prefeito José Lago no bairro Santo Antônio em Codó acordo com informações apuradas pelo Márcio Silva notícia Gurupi o Gurupi estava caminhando numa rua quando foi surpreendido por um homem em uma motocicleta o suspeito sacou de uma arma e disparou pelo menos quatro vezes na direção da vítima aí a vítima tentou fugir pelo um beco que fica próximo ao local mas acabou caindo após ser atingido na região das costas o vítima circula pelas redes sociais mas aí ninguém sabe como é que circula a polícia militar funcionada informou que o homem baleado já foi preso o homem o homem baleado já foi preso várias vezes o cabra que foi pegou o tiro foi preso várias vezes é mentira de roubo tráfico cheia de dor de bagunha cheia de dor de pó é o descombalizado pegou o tiro mas segundo informações está no hospital você está vendo aí na foto o principal suspeito do crime segundo a vítima é um traficante de drogas identificado como pé de ferro olha o nome do caboclo pé de ferro e dedo mole a delegacia a quarta delegacia regional está investigando o caso esse caso aí foi em Codó e daqui a pouco tem mais outra macacada lá em Codó também já já eu volto não sai daí não meu povo é ligeirinho repórter polícia me explica o que é dedo mole o que significa isso rapaz olha dedo olha dedo mole olha cai de bala é dedo mole no gatilho rapaz podia ser pra uma coisa que prestasse repórter polícia se fosse pra digitar agora bueno agora bueno me escuta aí agora você me desdrobou você botou foi o cachorro do vizinho pra latir era pra latir era você mas tu me disse que era pra eu latir eu dublei a gente botou o som ali nossa pipoca aí botou o som eu dublei não valeu não? não senhor não é porque naquela hora o meu ponto aqui descarregou e eu não conseguia ouvir eu soube aqui pela cidade que tu me desdrobou tu botou foi o cachorro do vizinho pra latir é pra latir é verdade tá bom então tá bom daqui a pouco que a gente volta a conversar a gente fala sobre esse assunto daqui a pouco vamos lá chegou a hora da gente falar do seu carro próprio é claro do consórcio nacional Volkswagen o nosso parceiro que tá todo dia aqui com a gente é a solução pro seu super bom dia é isso aí muito bom dia bueno muito bom dia você que nos ouve e hoje mais do que nunca nós estamos com uma mega promoção uma super facilidade no nosso consórcio nacional Volkswagen nós hoje somos uma empresa com mais de 40 anos de mercado facilitamos na entrega do seu carro e o melhor bueno temos a melhor parcela do mercado parcela hoje que era de 500 reais tá apenas 450 reais então não perca essa oportunidade ligue agora mesmo 0800 008 6524 você pode estar saindo agora pro serviço pare um pouco tira uma foto e depois nos dê uma ligada e nós vamos realizar o seu sonho hoje bueno especificamente hoje nós estamos com uma promoção diferenciada pro cliente que deseja pegar o carro nós estamos com grupos em andamentos com lances a partir de 3 mil reais bueno imagina sair com um carro novo com 3 contos 3 mil reais rapaz 3 mil tenho certeza que dá pra você pagar com essa parcela então tá barato demais hein então não perca liga 0800 008 6524 os nossos vendedores estão prontos desde 6 horas da manhã aguardando a sua ligação e nós vamos lhe atender e colocar você dentro do seu carro score baixo nome sujo não consultamos porque o consórcio nacional Volkswagen é o único que não tem burocracia então a pessoa sai com facilidade de carro novo hein 0800 008 6524 corre lá então o pessoal pra atender o pessoal né gente o pessoal tá ligando demais aí ó vamos lá ó daqui a pouquinho tem informações do primeiro suspeito de assassinar o advogado Jaime solta as imagens aí pro pessoal acompanhar em casa aí mas eu tenho falado bastante desde o início do programa sobre este caso porque esse bonitinho aí que tá aparecendo aí na imagem com vergonha de se mostrar o rosto a gente sabe qual é a cara dele viu mas agora ele tem vergonha ele tem medo né agora depois que ele cometeu o crime é agora é só se escondendo inclusive você sabia informação que eu recebi aqui que ele se escondeu na caixa d'água pra não ser preso rapaz ele se escondeu dentro da caixa d'água e a vítima tá onde agora e a vítima e a família dessa vítima que tá sofrendo o Lincoln ainda tá foragido viu o licita tá no encalço dele logo logo ele vai ser preso viu esse Lincoln que seria então o boyzinho do Jaime um caso lá relacionamento com o Jaime né e o Jaime deu uma motocicleta de 38 mil reais acreditando que estava convivendo numa relação mas o que ele não sabia é que esse mesmo rapaz seria o mesmo que segundo a polícia é apontado como autor do homicídio esse aí é o segundo que teria participado do crime daqui a pouco então todas as informações desse caso a gente vai falar também sobre um desaparecimento 6h53 agora desaparecimento que aconteceu lá em Codó um homem estava desaparecido foi encontrado agora daqui a pouquinho a gente explica como foi essa história 6h53 a gente vai para o intervalo faz uma paradinha para você tomar o café tomar uma água e a gente volta já já 6h54 meu povão bom dia Jovita Jovita lá do Coroatinho deixa eu mandar um bom dia especial para minha amiga Francisca Chicória que está minha amiga maravilhosa que estava fazendo um tratamento de saúde e eu espero que ela se restabeleça o mais rápido possível deixa eu falar também de outro assunto que eu vi nas redes sociais tem uma amiga nossa Liz Oliveira acho que vocês aqui do Maranhão devem desconhecer mas o pessoal da Bahia conhece demais lá ela também é conhecida como Tchuca viu ela maravilhosa a Liz Oliveira e aí ela viralizou nas redes sociais justamente pela forma física Liz está fortuna deixa eu mostrar aqui vou ver se eu encontro aqui rapidinho o perfil aqui que viralizou a foto da nossa amiga Liz Liz é da TV Aratu minha gente é por isso que eu estou falando dela TV Aratu é a afiliada do SBT lá na Bahia e aí o pessoal começou a falar da forma física deixa eu mostrar aqui a foto da Liz aqui rapidinho a Liz está fortuna viu e aí ó maravilhosa a nossa Liz Oliveira apresentadora do Aratu Notícias que seria a mesma coisa do que o nosso jornal da Difusora aqui pro Maranhão está fortuna segue uma dieta ainda tem gente que reclama começaram a dizer que ela não deveria estar ali no telejornal mas por que não por que não né Liz é uma mulher maravilhosa está fazendo o que tem que fazer que é o bom jornalismo e também muita representatividade abrir esse espaço aqui pra falar da Liz que é minha amiga querida das redes sociais não conheço pessoalmente mas tem um carinho muito especial sou fã dela principalmente pela simpatia que ela transmite então se você tiver um tempinho aí sobrando quiser ver a Liz ela é maravilhosa apresenta dois programas lá e ela merece respeito assim como todos os nossos profissionais então quando tem uma situação dessa difícil acho que eu tenho que abrir o espaço também pra falar pra gente valorizar os nossos jornalistas colegas aqui do Brasil ainda mais se for de uma co-irmã da gente que é a TV Aratu criada do SBT na Bahia maravilhosa Liz viu então tem gente invejosa maravilhosa nesse país que tem demais viu 6,56 acho que esse povo tá com inveja da forma física dela fortuna mesmo musa fitness mesmo inclusive quero mais dicas viu tô com uma barriguinha aqui demais saliente demais viu vamos lá vamos falar agora das notícias aqui 6,56 o homem que tava desaparecido ele foi localizado lá em Condor o nosso repórter polícia tá de volta aqui com a gente repórter polícia já que ele foi encontrado olha meu povo já de volta o repórter polícia ao vivo aqui de Caxias da região leste olha em Condor o negócio foi feito logo semana olha só doendo um corpo um corpo desaparecido há mais de 3 meses foi encontrado na zona rural de Condor olha na tarde deste sábado populares encontraram o corpo de um homem identificado como o Juvan Alvim da Silva de 25 anos em uma área de mato na fazenda São Benedito do Barata na zona rural de Condor a vítima está desaparecida há cerca de 3 meses o corpo foi encontrado por populares enterrado numa cova rasa e envasado em estado em estado de composição a princípio uma denúncia anônima dando conta que havia havia havido se deixado o corpo na localidade e chegando ao local a guarnição verificou que estava enterrado em uma corra bem rasinha que estava aparecendo até os pés e aí o que acontece a esposa da vítima falou que ele estava com 3 meses desaparecido e aí não deu outro estava pegado e foi apagado e disse que ele morreu aí meu amigo o carro era envolvido com um bocado de coisa ruim a esposa desaparecida há 3 meses o principal suspeito tirado a vítima dele seria um homem conhecido por Evan Nilson que tirou a guarnição solucionou a área e adicionou a polícia civil para a verificação e as procedimentos legais isso aí agora outra coisa rapaz rapaz para finalizar rapidinho minha participação por hoje o amigo meu rapaz aqui ontem ele bebia pingo desde os 17 anos 14 anos e ele já tem 50 tinha 52 anos ontem ele tomou o dia todinho feriadão aí foi passar numa ponte caiu quando foram tirar com 20 minutos o tom estava morto olha como é que pode o cara passa mais de 40 anos bebendo bebendo cachaça no dia que bebe água morre já pensou um negócio desse com essas informações encerro hoje volta amanhã um abraço a todos vocês é o repórter é polícia para o programa bandeira 2 tv difusora a única tv do mundo que tem repórter é polícia ô vantagem tchau até amanhã bueno até amanhã o repórter é polícia amanhã está de volta aqui trazendo muita alegria para você aqui também no nosso programa vamos falar de coisa boa vamos sim vamos falar de coisa boa são 6 horas e 59 minutos está aqui ó a marca da coisa boa para você lojas santa maria na tela do bandeira 2 nas lojas santa maria você compra tudo para o seu lar ficar mais bonito e pode parcela tudo em até 10 vezes sem juros visite uma de nossas lojas tem uma loja santa maria aí pertinho de você na feira do maior bom estrada de ribamá jardim américa cidade operária cruzeiro e jota câmara ribamá parque vitória coatraque arassagi divinéia vicente fialho raposa conjunto são raimundo joão paulo anjo da guarda mauro fecule 2 e vila maranhão lojas santa maria a loja da sua família ei psiu você já conhece as lojas santa maria do joão paulo ainda não não acredito então eu estou te fazendo um convite agora vá conhecer a loja santa maria do joão paulo fica localizada em frente a praça são marçal ao lado das lojas americanas visite a loja santa maria do joão paulo e concorra ao sorteio de dois lindos prêmios então imagina você passar lá visitar e concorrer ainda a prêmios é a visita premiada das lojas santa maria loja santa maria a loja da sua família há vinte e dois anos realizando sonhos vamos lá hora certa pra você sete horas em ponto sete em ponto você lembra que o programa agora vai até às sete e quinze da manhã depois das sete e quinze começa então o nosso bom dia maranhão deixa eu mandar um alô aqui especial pro pessoal lá da bairro do caratatio eles estão reclamando da falta d'água hein rapaz esses dias foi difícil pro lado de lá viu faltou água e até agora não voltou eles estão pedindo aí um pronunciamento a gente também está esperando o pronunciamento da companhia de saneamento ambiental do maranhão sobre a falta d'água lá do bairro do caratatio sete horas em ponto meu povão sete em ponto bora acordar hein tem notícia aqui ó vamos lá girando na informação Bial Mendes traz então o noticiário aqui da hora e tá aqui trazendo novas informações aqui pra gente Bial o que você destaca agora pra gente bom um homem foi preso foi apresentado aqui no plantão de polícia central com uma nota de cem reais falsa ele teria ido a um bar naquela região da Vila Conceição no Calhau e lá tomou uma cerveja depois pediu outra cerveja e na hora de pagar que ele apresentou a nota falsa o proprietário já desconfiou até porque ele estava atento ali já observando essas informações de circulação de dinheiro falsa não deu outra a polícia militar foi chamada e o homem foi apresentado aqui no plantão de polícia central com a nota de cem reais falsa a polícia civil agora vai seguir com as investigações até pra saber se tem mais gente com essas notas ali naquela região e aonde o homem conseguiu a cédula falsa de cem reais ainda pouco eu falei pra você do assalto por volta das 5 horas da manhã na verdade foi as 3 horas da manhã aqui no Alteiro da Cruz das proximidades da APAI o homem a vítima que saiu agora a pouco aqui do plantão disse que foi marcar uma consulta então ele chegou cedo por volta das 3 horas quando os dois rapazes de posse de arma de fogo anunciaram o assalto e levaram a sua motocicleta uma titã de cor vermelha que foi recuperada graças ao rastreador a esse serviço a moto e a vítima foram apresentadas aqui no plantão central já foram liberadas já foram ele já conseguiu levar a moto pra casa um boletim de ocorrência a polícia foi comunicada mais uma informação também de dois menores que estavam praticando assaltos ali naquela região da avenida Jerônimo de Albuquerque no bairro da Coab foram apreendidos ontem à noite e apresentados também no plantão policial da área suspeitos de diversos assaltos lá naquela região e também alguns testemunhas teriam reconhecido os dois jovens o plantão tá encerrando agora o bandeira 2 continua Bueno registrando tudo e acompanhando o movimento da cidade beleza Bial ó vamos direto pra esse outro caso aqui ó tô falando desde o início do programa polícia conseguiu prender o segundo suspeito de assassinar o advogado Jaime Pereira lá em Balsas você deve lembrar bem desse caso o Jaime tinha um caso aí você lembra desse caso o Jaime tinha um caso o Jaime tinha um relacionamento com um rapaz chamado Lincoln ele não posso nem chamar ele de profissional da educação física que o pessoal aí da educação física me disse que ele não era formado não ele só ficava lá instruindo como as pessoas deveriam fazer os exercícios inclusive não tem registro de nada aí ele se zangou com o Jaime por algum motivo que a gente não sabe qual é Jaime que pagava as parcelas da motona que ele tinha deu uma motona pra ele e o resultado foi a vítima sendo assassinada primeiro suspeito foi preso a gente vai acompanhar aqui na tela do bandeira 2 põe no ar o suspeito identificado como João Vito Alves Feitosa foi preso na periferia de Balsas escondido dentro de uma caixa d'água de uma casa tentando escapar da polícia o homem teria ajudado a espancar matar e esconder o corpo do advogado Jaime Pereira que foi morto no último dia 10 de setembro na cidade de Balsas a 810 quilômetros de São Luís o segundo suspeito de participar do crime identificado como Lincoln Jackson Monteiro continua foragido em depoimento João Vito confessou que foi procurado por Lincoln Jackson para esconder o corpo do advogado Jaime Pereira João Vito alegou ainda que não estava no carro que entrou na casa do advogado na noite do dia 10 de setembro câmeras de segurança gravaram o momento em que o veículo conduzido por Lincoln entra na casa da vítima mas de acordo com as investigações da polícia civil João Vito Alves estava dentro do carro flagrado entrando na casa do advogado na noite do crime e teria ajudado Lincoln Jackson a executar o advogado Jaime Pereira segundo as investigações o advogado Jaime Pereira que mantinha uma relação íntima com Lincoln estava sendo alvo de extorsão a moto que Lincoln usava avaliada em 38 mil reais havia sido financiada em nome do advogado que pagava as prestações a polícia espera alguns laudos para esclarecer o crime e encerrar o inquérito principalmente a prisão desse Lincoln aí viu prisão desse Lincoln aí é a mais esperada da região sul para esclarecer tudo atenção você que é aposentado e pensionista do INSS não paga nenhum consignado estamos liberando valor de 17 mil reais é isso mesmo a Surfcred está liberando valor de 17 mil reais para quem ganha um salário mínimo para você servidor público eles fazem empréstimo consignado você que não está pagando nenhum e você que também possui cartão de crédito eles transformam o limite do seu cartão em dinheiro e dividem em até 18 meses e a grande novidade que está fazendo maior sucesso é o crédito FGTS você que possui um saldo acima de 400 reais a Surfcred pode antecipar seu saque aniversário sem consulta ao SPC e ao Serasa então preste bem atenção você pode fazer o empréstimo na comodidade do seu lar entrando em contato com os whatsapps que estão aparecendo aqui na sua tela ou indo na loja que fica na Rua do Sol 55 ao lado dos Correios empréstimo rápido fácil sem burocracia com as menores taxas do mercado está precisando de dinheiro vem para a Surfcred vamos lá são 7h09 agora o Bial conversou 7h09 Bial conversou com uma vítima de assalto que conseguiu recuperar localizar o veículo aliás que não conseguiu recuperar esse veículo inclusive ela foi vítima de um golpe viu acompanha aqui na tela do Bandeira 2 põe no ar Bandeira 2 plantão de polícia da cidade operária tocou uma vítima que teve a moto roubada no mês passado e ela veio aqui exatamente verificar nessa multidão de motos que você vê agora aqui as imagens que são recuperadas são apreendidas para ver se a moto dela está por aqui porque até agora ela não tem nenhuma informação a sua moto foi tomada de assalto aqui nessa região? no Jota Lima próximo ali aos condomínios na Rua 15 mês passado no dia 9 de setembro por volta das 21 horas 21 horas 21 horas e 30 minutos a senhora registrou o boletim de ocorrência mas até agora? registrei o boletim de ocorrência no dia mas até agora nada nenhuma notícia nenhuma informação por isso você vai sempre aqui? e para completar no dia seguinte eu levei um golpe de mil reais que me ligaram dizendo que estava com minha moto numa boca de fumo e na hora foi um golpe acabei transferindo dinheiro e não tive nem minha moto perdi minha moto e perdi mais mil reais mas disseram que olha, eu tenho informações sobre a sua moto deposito de dinheiro não entendi como é que foi? sim, me ligaram dizendo que estava com minha moto na boca de fumo que eles nem eles nem para mim ficaram prejuízo eles queriam mil reais porque disse que os caras que tinham trocado a moto no valor de 12 mil reais em droga aí para garantir eles pediram primeiro uma transferência de 500 reais eu fiz via Pix e marcamos num posto de gasolina lá no Maiobão quando chegou lá eles disseram também quando eu estava na minha casa ainda o chassi da minha moto falaram placa falaram cor falaram tudo e eu me desesperei no momento e pensando que eles estavam com a moto mas acabei foi caindo num golpe aí perdi minha moto mais mil reais né vamos divulgar agora portanto a placa o modelo de sua moto de repente o nosso telespectador observe ela por aí e já ajuda a placa da moto é PSY0797 ela é uma fan 160 na cor preta 2017 e 2018 já tem como mostrar aqui ó tem uma foto aqui da moto da moto e tem os contatos esses números aqui exatamente as pessoas que tiveram qualquer informação sobre essa moto de placa PSY0797 e por favor entre em contato pelos números 987701297 ou 982057213 então são dois boletins de ocorrência do roubo da moto e também do golpe sim tá certo então tá aqui obrigado aqui a vítima que aceitou falar conosco mais um golpe mais um golpe do Pix ela divulgou rapidamente que a moto estava roubada e aí de imediato as pessoas começaram a ligar começaram a passar informações e disseram que sabiam onde estava a moto ela depositou o dinheiro perdeu uns mil reais e ainda não localizou a moto Bandeira 2 registra tudo e acompanha o movimento da cidade daqui a pouquinho tem um Bom Dia Maranhão com a Kate Almeida tá aqui comigo Oi Kate bom dia essa aí foi demais dureza viu dureza vamos lá Kate o que você destaca hoje foi bom dia bom dia pra todo mundo daqui a pouquinho colado no Bandeira 2 a gente traz uma informação importante viu a semana começando com vacinação primeira, segunda e terceira dose e um dado que não é nada animador Maranhão aparecendo num cenário nacional como um estado com mais miséria não é pobreza não viu gente é miséria daqui a pouquinho a gente traz os dados então tá certo daqui a pouquinho a Kate vem aqui com você às 7 e 15 da manhã no Bom Dia Maranhão e você quer cuidar da sua saúde sem pagar caro por isso conheça a Clínica da Gente o local referência na realização de consultas e exames e que tem preço popular de verdade viu minha gente a Clínica da Gente você pode encontrar várias especialidades tem ginecologista ortopedista tem também aí as especialidades que você procura viu você pode fazer tudo num lugar só tem estrutura acolhedora tem também aí minha gente você que está nos assistindo agora você pode fazer exames pode fazer suas consultas telefone vai aparecer aí consultas a partir de 100 reais raio-x e ultrassom a partir de 50 reais telefone vai aparecer na tela pra você aí pra você poder entrar em contato entre em contato agora mesmo pro QR Code que está aparecendo na sua tela e vá conhecer a Clínica da Gente sua saúde nosso compromisso ao lado do Terminal de Integração da Coab vamos direto pro outro recado você está cansado de ter sua internet de péssima qualidade sua internet vive caindo e você não tem suporte necessário segue a dica pra você que está me assistindo a Habital Internet é pura tecnologia são até 500 megas de internet 100% fibra planos a partir de 99 reais é isso mesmo 99 reais além do preço baixo você conta também com técnicos qualificados e uma excelente equipe pra te dar suporte com cobertura em 47 cidades do Maranhão mande mensagem anote o número central de atendimento da capital em 3190-6111 3190-611 interior 2016 79 80 aproveite tudo isso Bital 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 Internet é a melhor do Maranhão vamos lá está terminando aqui o nosso programa queria te agradecer pela audiência obrigado pela sua companhia bandeirador está chegando ao fim está vindo aí a Kate Almeida e o nosso Bom Dia Maranhão tchau tchau pessoal até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri